Manda fogo, Senhor Olá, eu sou o Salvador Neto, sou membro da comunidade Renascidos em Pentecostes. Estou aqui hoje para te fazer um convite. Venha participar conosco do Seminário de Vida no Espírito Santo. Teremos participações ilustres como o Padre Moacir Anastácio, o Frei Oslã e o Padre Vanil. O Seminário de Vida no Espírito Santo acontecerá em três etapas. A primeira será de 24 de agosto a 7 de setembro, a segunda de 14 de setembro a 28 de setembro e a terceira de 19 de outubro a 9 de novembro. Inúmeras pessoas já testemunharam o que viveram no Seminário de Vida no Espírito Santo. Seja você o próximo também a testemunhar a experiência que você vai ter com o Espírito Santo de Deus. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Amém.